Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Chegou aí tá galera, pega agora um cupom aí que chegou pra vocês, eu vou mostrar como resgatar, então bora conferir comigo agora tá esse cupom, vou mostrar o site, passo a passo como faz, pra vocês resgatarem esse cupom, esse código aí de resgate que chegou pra gente e também compartilha pros amigos aí pra dar aquela força marota, primeiro lugar galera, seguinte, oficialmente tá, como vocês podem ver, oficial, como um símbolo de gratidão, pelo seu apoio contínuo, preparamos um código de cupom que você pode resgatar para uma nova caixa de carnaval de inverno, código de cupom, galera no primeiro comentário fixado por mim, eu vou deixar o código do cupom tá, e vou deixar o site pra vocês resgatarem, agora eu vou mostrar como resgatar aqui ao vivo tá, o cupom tá no primeiro comentário, aqui é o site, como vocês podem ver, que a gente usa pra resgatar aqui, geralmente os cupons, tá vendo ó, PUBG é novo estado, resgatar código, também vai tá o site pra vocês resgatarem aí tá gente, aqui você vai colocar o código do cupom, que tá no primeiro comentário fixado por mim, e o ID da conta, aí você vai colocar que não é robô, e aí você resgata, Zika, qual que é o ID da conta? Galera, quem não sabe o ID da conta, você vem aqui, você vai em configuração, tá, o ID da conta tá escrito bem aí, esse número grandão ó, ID da conta, aí você vai copiar ele, né, o ID da conta que é esse número bem grandão aí, e aí você vai colar aqui, junto com o código de resgate, então, ID da conta embaixo, que é esse número gigante, e o código do cupom aqui, o ID da conta dá pra clicar, tá galera, e copiar o número inteiro, agora eu vou resgatar aqui ó, na frente de vocês, não sou robô, eles pedem pra colocar chaminé, botar aqui as chaminézinhas, verificar, e aí aparece a opção de resgatar, cliquei em resgatar, parabéns, seu cupom foi resgatado com sucesso, verifique seu e-mail no jogo para resgatar suas recompensas, como vocês podem ver ó, resgatei aqui ó, na frente de vocês, tá vendo, agora eu vou entrar no jogo, e vou ver aqui que chegou pra mim galera, ó, vim aqui ó, acabou de chegar, presente, surpresa, bilhete de caixa de carnaval, aí ó, acabei de receber, já ganhei aqui ó, cupom, já era, posso abrir a caixa do Papai Noel, tá gente, então, é fácil, o ID da conta eu mostrei onde fica, o código do cupom também tá no primeiro comentário fixado por mim, tá, só assistir o vídeo passo a passo, sem dificuldade nenhuma galera, só precisa de duas coisas, o código do cupom tá no primeiro comentário, o site tá no primeiro comentário, e aí, o ID da conta vocês já sabem onde é que eu mostrei, tamo junto aí, compartilha pros amigos, é nóis!